Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha a edição deste sábado, hein? Sábado, dia 20. Já estamos no dia 20 de junho de 2020. Hoje é dia dos santos Florentino, Silvério e Siríaco. Três santos no dia de hoje, 20 de junho de 2020. É, gente, faltando 10 dias para terminar o mês. Esse mês é mês de 30 dias, então faltam 10 dias para terminar o mês. E hoje começa o inverno. Daqui a pouco vamos falar sobre o inverno. É o Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado. Você acessa no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Tá bom? É, procure sempre acessar porque nós temos notícias relevantes, notícias atualizadas e resumidas. Vamos lá. Financiamento Federal. Acordo garante crédito da Caixa a micro e pequenas franquias. Olha aí. Parceria firmada entre a Caixa Econômica Federal, a Associação Brasileira de Franchising e a Seccional Regional do Rio de Janeiro da entidade ABF Rio vai apoiar financeiramente o setor de franquias nacional, que tem enfrentado prejuízos devido à pandemia. O acordo começou a ser construído há 60 dias na fase mais aguda da crise e deverá atender em especial os micro e pequenos franquiados, que constituem a maioria do sistema de franquias do país. A partir da análise dos dados dos franquiados e franquiadores, a Caixa pode fazer um rating, classificação de crédito e prover um crédito assistido para os diversos segmentos de franchising. Moreira Leite, que é o vice-presidente da ABF, ele explicou que isso não significa apenas o micro e pequeno empresário ter acesso ao crédito, mas contar com a assistência de técnicos da Caixa para que a utilização dos recursos seja bem direcionada para a preservação dos negócios. Bem, a notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e é uma notícia que vem da Agência Brasil, ok? Financiamento é sempre bom para quem está passando por necessidade. Eu só pego financiamento quando eu estou em necessidade. Quando a gente tem condições de bancar nossos trabalhos, nossos negócios, é melhor não pegar financiamento. Mas quando há problemas, há dificuldades, aí sim. Olha, o MEC autoriza aulas online no ensino superior até dezembro. Olha que notícia interessante. Portaria do Ministério da Educação estende a autorização de aulas à distância em instituições federais do ensino superior até 31 de dezembro de 2020. O documento, motivado pelas medidas de contenção à pandemia de Covid-19, também flexibiliza os estágios e as práticas em laboratório que podem ser feitos à distância nesse período, exceto nos cursos da área de saúde. Em março, o MEC já havia publicado a primeira portaria que trata sobre o tema com validade de 30 dias. Esta já é a terceira vez que o prazo é prorrogado. Porém, desta vez, a autorização para aulas online é estendida até o fim deste ano de 2020. Mais uma vez eu digo, a notícia completa está no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Uma notícia policial, vamos lá. É sempre bom mesclar notícias, falar de educação, falar de economia e falar da polícia também. A DHPP de Vitória faz uma operação e prende suspeitos de assassinato. Olha aí, a equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP de Vitória realizou uma operação e prendeu suspeitos de serem os autores de um homicídio ocorrido no dia 14 de maio no bairro Santo Antônio, na capital Espírito Santense. Os detidos de 30 e 26 anos foram presos em suas residências no mesmo bairro. A ação também aconteceu no município da Serra. Segundo o titular da DHPP, delegado Marcelo Cavalcante, o homicídio ocorreu por volta das 11h30 na rodovia Serafim de Renzi, em Vitória. Ele diz que a polícia ficou impressionada, pois o crime aconteceu em plena luz do dia, num local de grande circulação de pessoas. O suspeito estava numa moto e efetuou os disparos contra a vítima quando ela saía de uma farmácia onde trabalhava. Minha nossa, eu me lembro disso. As investigações mostram que a vítima teria mantido um relacionamento com a namorada de um dos suspeitos. Puxa vida, hein? Que coisa! Nada justifica matar ninguém, hein, gente? Vamos ter respeito pelos nossos irmãos, pelo próximo. Vamos acreditar em Deus, que Deus vai julgar as pessoas más, hein? Eu tô com meu suco de uva aqui, pra hidratar as pregas vocais. Vamos lá! Então, é uma notícia policial interessante, ela completa, está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Ah, ontem eu gravei a música Sinfonia da Mata, de Adelino Moreira. Gravei e coloquei nos meus endereços eletrônicos. Teve mais acesso no facebook.com.br paulomaciel da rádio. Essa música é muito bonita, hein? Sinfonia da Mata, uma música antiga. Foi gravada inicialmente por Orlando Dias. Eu até confundi e falei Orlando Silva, mas é Orlando Dias. O pessoal gostou muito, hein? É, Sinfonia da Mata, é. Tem uma viola. É bonita essa música. Me traz recordações. Agora vamos lá, manchetes do jornal A Tribuna. Jornal Impresso, A Tribuna de ontem, sexta-feira. Sexta-feira, 19 de junho de 2020. Ontem foi o dia do Sagrado Coração de Jesus. Feriado em Colatina. Religioso, né? Feriado do padroeiro do município. Manchete de capa de A Tribuna de ontem, então. Nutre dicas. Inverno é a estação mais gostosa do ano e a mais fácil de escorregar na alimentação. E a NSS quer zerar fila da aposentadoria até o fim do ano. A T2. Combos de delícias. Outra manchete. Flamengo marca retorno com vitória. A Rascaeta comemora com Bruno Henrique. O primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Bangu por 3 a 0 no Maracanã, sem a presença da torcida. Governo aponta dez irregularidades que impedem receber o auxílio emergencial. Vigarista pede perdão após dar golpe de 10 mil reais em missionária. Fabício Queiroz é preso na casa de advogado. Ele é investigado por desviar parte de salários de servidores no Rio. Policiais escoltam Queiroz no aeroporto de Jacarepaguá. O Weintraub deixa o Ministério da Educação. Já falei essa notícia ontem aqui, não é? Volta às aulas vai ser com rodízio, distanciamento e até sapatos extras. Cartilha enviada às escolas particulares vai ser entregue ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde. Mais regras podem ser acrescentadas. Instituições aguardam o anúncio do retorno pelo governo do Estado. Será? Quando é que vai ser, hein? É, a proibição está valendo neste mês de junho. Vamos ver se no mês de julho, mês que vem, se vai haver realmente o retorno, né? Olha, ontem eu fui também à Catedral Sagrado Coração de Jesus, onde foi realizada a missa às oito horas da manhã. Missa presencial. Quem se cadastrou, quem ligou para o telefone 2102-5010, quem se cadastrou pôde participar. Então, fui à missa, não como participante, mas eu fui para fazer trabalho de reportagem, já que eu sou repórter, eu tenho que ter mobilidade. Se eu ficasse dentro da missa, eu não teria. E fui lá e fiz uma boa reportagem, o pessoal gostou muito também. Deixa eu ver mais aqui. Ah, tem muitas notícias resumidas para vocês. Queria ver, deixa eu ver se já tem a cotação do café. É, porque eu gosto de falar a cotação do café, porque tem muitos cafeicultores que ouvem e veem o webjornal do Paulo Maciel. Muitos amigos meus, seguidores, que são da agricultura, da cafeicultura. Tem já, já tenho aqui. Vamos lá, então. Tá aí o preço para você, o preço do café, você que está colhendo a sua produção. É sempre importante. Já falei do Flamengo. Ah, sim. Além do Flamengo, tem que falar do Vasco também. Meu irmão é Vascaíno. O José Maciel. Ah, o Jaime Rosa também, meu amigo Jaime Rosa de Vila Lenira. É, também é Vascaíno. Um abraço, Jaime. Então, vamos aqui falar um pouco do, falei do Flamengo, que ganhou de 3x0 do Bangu, na partida sem, é, de quinta-feira, né, sem público, sem torcida. Agora, vamos falar do Vasco. Olha, o Vasco entra em campo no próximo domingo, dia 21, olha, contra o Macaé. Será às 16 horas no estádio São Januário, zona norte do Rio de Janeiro, com apenas dois pontos e na penúltima colocação do grupo B, da Taça Rio. A equipe do técnico Ramon Menezes precisa vencer seus dois últimos confrontos e torcer contra o Madureira e também contra o Volta Redonda para conseguir se classificar para a semifinal do turno. A tarefa não é nada fácil, ainda mais depois de 77 dias de afastamento dos jogadores. Olha, é um período muito grande, hein, de afastamento. Tem setores que têm 90 dias, 3 meses, está na hora de começar a retornar. Só que tem uns medrosos aí que ficam, não, não queremos voltar, não. Não, não podemos voltar, não. Um medo danado de morrer, gente. Ora essa, vamos tomar as medidas necessárias de prevenção. Vamos voltar à normalidade, senão as pessoas vão morrer de tédio dentro de casa. Morrer de depressão, vão se suicidar. Já aconteceu aí casos de pessoas que ficam chorando porque não podem sair, não podem se movimentar. Já são 3 meses. E tem um grupinho de pessoas, tem uns que vão até entrar aí para não cumprir esse campeonato carioca agora. Ai, meu Deus. Tem gente muito medrosa, né? Vamos lá, gente. Vamos confiar em Deus. E vamos fazer aquilo que as autoridades sanitárias mandam, né? Vamos. Não estou aqui falando para não cumprir as regras de prevenção, não. Estou falando que cumpram-se. Cumpram-se as regras de prevenção, mas vamos voltar à normalidade. Que eles chamam agora de o novo normal, né? Cada vez eles têm que inventar uma coisa. Agora é o novo normal. Vamos aí, vamos voltar. E as igrejas estão reabrindo. Olha, a Igreja Batista de Colatina, assim como a Católica, retomou as celebrações religiosas com a presença dos fiéis. As medidas de prevenção ao novo coronavírus são tomadas para evitar a propagação da enfermidade. O presidente da Associação Batista Vale do Rio Doce, Abra Vale, Miguel Kep, informou que três igrejas do segmento batista voltaram a ter cultos presenciais. As igrejas do centro e do bairro São Silvano fornecem um link na web para inscrição até o número possível de fiéis. É porque eu acho que são 30% que as autoridades inicialmente estão liberando. Ele informou que a Abra Vale apoia o culto presencial, pois é o momento que o pastor pode levar uma palavra de alento em meio a tantas notícias ruins. É isso que eu estou falando aqui. Vamos voltar à atividade presencial sem medo. Então, olha, o presidente da Abra Vale falando. É um momento bom para voltar aos cultos presenciais, às missas presenciais, porque os dirigentes das igrejas, em meio a tantas notícias ruins, eles levam palavras de conforto. Muita gente está indo ao desespero. Então, é importante isso. Eu também apoio a volta, eu inclusive apoio a volta de todas as igrejas, todas as lojas abrindo, logicamente com as regras de prevenção. O uso de máscara é obrigatório, né? Isso aí todo mundo sabe, né? O uso de máscara é obrigatório e também a asepsia das mãos. Isso aí nós já sabemos. Bem, o inverno, o inverno começa hoje. A estação brasileira do inverno começa neste sábado, dia 20 de junho de 2020, a partir das 18h44. Olha, ontem já choveu aqui em Colatina. Aquela chuva típica de inverno. Eu lembrei de Vila Velha, porque, olha, eu já passei os invernos muito fortes em Vila Velha, onde eu já morei. Eu tenho parentes também. Então, eu já passei invernos, que eu vou te contar, muito fortes em Vila Velha. E não é fácil. E quando vem aquele vento sul aí, que a situação fica difícil. Né, meu amigo Délio? Délio que fala muito do vento sul. Bem, agora, outra notícia. Eu falei que o Flamengo goleou o Bangu por 3x0, né, no Campeonato Carioca, na quinta-feira. E o jogador capixaba foi autor de um dos gols. Isso é bom. Agora, a Defensoria Pública, gente, quer segurança para a comunidade do Morro da Piedade, em Vitória. A Defensoria já entrou agora nessa questão. A justiça deu um prazo aí, tem um prazo agora para a Prefeitura, o Governo do Estado, se posicionarem. Pois é, a justiça deu um prazo de dez dias para o Governo do Estado e a Prefeitura de Vitória apresentarem um plano de segurança para o bairro conhecido como Morro da Piedade, após a ação da Defensoria Pública, segundo o defensor Vinícius Lamego. O servidor disse que são necessárias ações de combate à violência e há preocupação maior com crianças. Algumas famílias, segundo ele, receberam aluguel temporário, mas isso não é o suficiente. O plano de ação não pode ser só de policiamento, mas também de políticas sociais. Para o defensor, estuda-se até um termo de ajustamento de conduta. Olha, e há novas regras para as feiras livres na Serra, município da Grande Vitória. Me parece que os produtos agora devem ser vendidos sem a escolha manual do cliente para evitar a propagação do novo coronavírus. Vai ser difícil, né? O cliente não colocar a mão agora nos produtos. Seu irmão, cada dia eles inventam novas regras. É, tem que mostrar serviço mesmo, não tem jeito. É, cada dia tem uma nova regra. É, tem que... É, vou comentar muito não, porque não adianta. Aumenta a extensão de areia na praia em Vitória. A obra da curva da Jurema para aumentar a extensão da praia em Vitória já está concluída. Foram mais de mil metros de extensão na obra chamada de engordamento, com 40 metros de largura, eliminando a erosão. A prefeitura vitoriense fez os trabalhos também em Camburi, com autorização dos órgãos ambientais. Olha, uma moradora teve que pagar pela limpeza de uma rua em Vila Velha, hein? O que aconteceu? Eu não peguei muitas... É... Eu não peguei muita informação sobre esse assunto. Mas o telefone da prefeitura de Vila Velha é 162. É destinado às reclamações da população. Então, se você está tendo problema de limpeza aí, ligue para 162, ouvidoria de Vila Velha. Agente da guarda municipal detido por atirar fora do serviço e atingir mecânico. Olha, esse caso aqui repercutiu bastante, hein? Um agente da guarda civil municipal de Vila Velhense, fora do serviço, ele saiu de casa armado e desferiu tiros no meio da rua, atingindo um eletricista. Uma câmera residencial gravou as cenas comprovando a ação infeliz. O corregedor Francisco Rocha informou que a própria guarda civil deteve o agente, levando ele para a autoridade competente a fim de averiguação dos fatos. O autor dos tiros foi levado para o sistema penitenciário. Segundo o corregedor, foi a primeira vez que aconteceu isso com o agente. O eletricista ferido à bala foi levado para receber o atendimento médico no hospital. O secretário municipal de Defesa Social, coronel Oberacia Emerick, também se manifestou e informou que a própria guarda recebeu o chamado para averiguar uma ocorrência de disparos e disse que o guarda está à disposição da justiça e foi aberto um processo administrativo. Agora fica-se esperando a decisão do juiz sobre a sentença. O oficial da polícia militar, que é o secretário, disse que pelas imagens do vídeo não viu qualquer técnica usada pelo agente. Técnica de defesa, não foi isso. Mas ele tem direito à defesa que será apresentada na justiça. A arma foi recolhida. Todo guarda passa por avaliação psicológica e recebe treinamento para atuar na segurança pública, disse o coronel Emerick. Olha, crédito em Terra Vermelha. No bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, ainda estamos em Vila Velha, na Grande Vitória. Há um programa com linha de crédito para moradores. Esse programa é gerenciado pela própria comunidade. Olha que interessante. O empréstimo é facilitado e tem o apoio de um órgão público. O projeto piloto, agora já é outro assunto, né? Agora é uma ação do governo federal que eu gostaria de falar para vocês. O governo federal tem muitas ações no nosso estado, mas como às vezes há prefeitos e o governador que são contrários ao governo federal, não avisam, não informam que é alguma ação do governo federal. Mas aqui temos, olha, projeto piloto do Ministério da Saúde, Sentinela Gripal ou Sentinela Influenza, está sendo iniciado no bairro Vila Nova de Vila Velha. O representante do setor, aliás, é a representante, é uma mulher, Leni Ventura, informou que são verificados pacientes com sintomas de gripe que recebem acompanhamento. É necessária a autorização do paciente. Os testes são voltados para gripe, influenza, tem A e B e outras. Os exames são enviados para o LACEM. Dois veículos incendiados em Vitória. Na região dos bairros Tabuazeiro e São Cristóvão, em Vitória, dois veículos, um automóvel e um pequeno caminhão baú, foram incendiados às quatro horas da madrugada de sexta-feira, ontem. Os atos criminosos são investigados pela polícia. Meu Deus do céu, como é que pode? É violência urbana. O fogo atingiu a fachada de uma edificação, que é, me parece, um cerimonial. Na quinta-feira houve um toque de recolher, ordenado por malfeitores, obrigando comerciantes a fechar as portas por conta da morte de um suspeito de crimes na área. Então, olha aí, houve toque de recolher, agora incendiaram veículos. Meu Deus, é picardia. A pessoa querer viver na honestidade, trabalhando. Tem gente que trabalha para encardir, para ter uma vida boa, vida digna. E vem esses bandidos, esses malfeitores, esses desviados da lei, fazendo esse terrorismo, queimando veículos, gente. Pelo amor de Deus. Dando toque de recolher. O que é isso? Números da Covid. Olha, em Colatina, desde o início da pandemia da Covid, foram registrados 943 casos confirmados, mas grande parte já se recuperou. Olha aí, são 521 curados, ou seja, que não transmitem mais o novo coronavírus para outras pessoas. 32 pessoas estão internadas e houve 18 óbitos. O secretário municipal de saúde de Marilândia, Beto Partelli, informou que um homem de 67 anos de idade, com comorbidades, comorbidades são doenças pré-existentes. Foi o primeiro a vir a óbito por Covid-19 no município. Vamos lá. O anestesiologista Vinícius Barbosa foi mais um médico que morreu no estado por conta do novo coronavírus. Ele estava internado na cidade de Cariacica. Nós suspensamos a família dele e também desse senhor de 67 anos em Marilândia. Promessa demorada. Olha, as diárias de hotéis prometidas pelo governo do estado para os profissionais de saúde não saíram da promessa. Profissionais de saúde estão pagando diárias de hospedagem, tirando dinheiro do próprio salário. É, tem que fazer algo mais rápido aí. Eu sei que licitação, tudo isso, obedece muitos critérios burocráticos, mas aí é uma situação de emergência. Gente, 90 dias já da pandemia e não há o aluguel ainda dos hotéis para os funcionários de hospitais. Pelo amor de Deus. Em Linhares, gente, olha, até o fechamento desta edição eram 857 casos confirmados de Covid-19. Até a quinta-feira, pelo menos, no dia 18. A unidade de pronto atendimento, a UPA do bairro Shell, só funciona para atender casos de Covid. Mas há pessoas que reclamam do atendimento muito exposto. É, tem gente que quer ficar mais reservado. O secretário municipal de saúde disse que tudo que for irregular, tudo que for irregular será apurado. Não existe nenhum procedimento que não esteja sendo cumprido na unidade, disse ele. Muitos capixabas... Agora, outra informação, hein? Muitos capixabas estão pagando até, olha só, 300 reais para saber se tem ou não Covid-19. Capixabas fazem teste em laboratórios privados e o Espírito Santo tem mais de 80 mil testes. Entre 20% e 25% dos testes foram realizados na rede particular. Em Colatina, um laboratório está cobrando 200 reais para fazer o exame através da retirada do sangue do braço. A coleta é feita de manhã e o resultado sai no mesmo dia, pouco antes das 17 horas. O Estado vai checar se os laboratórios estão fornecendo todas as informações à Secretaria de Saúde em até 24 horas. Há o teste denominado PCR, cujo resultado só sai em quatro dias. Há o teste rápido que informa o resultado em minutos e é procedido após retirada de sangue do dedo. E ainda há o teste sorológico com a retirada do sangue da veia que verifica se o examinado já teve a Covid-19. IFES produz sabonete líquido. Olha, o IFES de Linhares está produzindo sabonete líquido para doação. Até agora, 80 litros foram fabricados. O detergente para as mãos será distribuído para instituições que necessitam desse produto. Um respirador de baixo custo também vem sendo desenvolvido, mas ainda não há previsão de conclusão do equipamento. Segundo as explicações dos técnicos, trata-se de um desafio tecnológico e projeto educativo que merece acompanhamento médico e autorização dos órgãos reguladores. Vamos falar agora das lojas virtuais, porque nesse período de restrição ao comércio, muitas lojas virtuais funcionam, hein? Só que tem que ter muito cuidado. Eu já entrei em lojas virtuais, já me dei mal uma vez, hein? Cuidado. Lojas virtuais. Mais de uma loja online por minuto foi criada no Espírito Santo. Olha, mais de uma por minuto durante a pandemia. De março até o fim de maio foram mais de 100 mil lojas virtuais. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico foi quem deu a informação. Notícia do trânsito. Carro capota. Um motorista perdeu o controle do carro e capotou na curva do Saldanha, na capital do Espírito Santo. A vítima é uma aposentada de 65 anos que seguia para Vila Rubim, no centro histórico de Vitória. Ele ficou preso pelo cinto de segurança. Um cachorro que estava com o homem dentro do carro, nada sofreu. Assim como o próprio motorista também só levou um susto. Isso foi na quinta-feira, hein? 18 de junho de 2020. Cura para mais da metade dos infectados. Dos 31.772 casos confirmados desde o início da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo. 18 mil, olha só, 18.189 já estão curados, hein? 18.189 pacientes curados. Jovem ladrão, meu Deus do céu, é... Um malfeitor tentou roubar uma loja e foi detido pela população nas proximidades do terminal do Transcol em Carapina, na Serra. Em seguida, a polícia foi acionada e o jovem ladrão levado para uma delegacia. Olha aí! População tomou a atitude correta. É, deteve o criminoso, o malfeitor, e depois chamou a polícia. Agora, olha, mais de 20 quilos de maconha foram apreendidos em Guarapari. Estavam com uma mulher. Eu não peguei muitas informações dessa notícia, mas me parece que foi na rodoviária ou num ônibus. 20 quilos, gente! Da cannabis sativa. Minha nossa senhora! É a destruição do ser humano, a droga. Meu Deus do céu! Vamos falar agora da Cidade Pomar. Em Cidade Pomar, na Grande Vitória, a polícia militar trocou tiros com criminosos e apreendeu tabletes e buchas de maconha, além de balança de precisão. No bairro Itapuã, em Vila Velha, em uma semana, três assaltos e um sequestro foram realizados. As câmeras públicas de vídeo monitoramento existem, mas os empreendedores e moradores não sabem se todas estão funcionando. é essa que é a dúvida, né? É, a câmera está lá no poste, mas saber se está funcionando aí que são as coisas. Alguns comerciantes se comunicam pelo WhatsApp quando percebem algo suspeito. O presidente da Associação de Moradores, Antônio Soares, diz que há muitos moradores de rua circulando e há danos nas entradas de condomínios e também em lojas. A Prefeitura Municipal de Vila Velha informou, vamos ver a informação das autoridades, que existem três câmeras de monitoramento no bairro. É, então, pelo jeito, se informou que tem três câmeras, é sinal que está funcionando. Estão funcionando, né? Elas estão ativas. Vamos fazer pesquisa de preços agora? Eu fiz compras. Quero passar os preços para vocês. Fiz compras no último dia, 17 de junho de 2020. Foi na quarta-feira, hein? Olha aí. Supermercado Três Irmãos. Eu comprei o quê? Ovos de galinha, o crivo com 30 unidades, R$ 9,99. Olha, eu comprei no início da pandemia R$ 18,00. Já está em R$ 9,99. Tomate, R$ 1,49. No dia 18, dia seguinte, eu comprei o tomate também por R$ 1,48 quilos. E os ovos de galinha, o crivo com 30 unidades por R$ 8,98, mas em outro supermercado. No supermercado, o preço certo, que é o Lavanhole. Comprei também, deixa eu ver aonde foi, no Casa Grande, ricota fresca Lee Milk, R$ 14,99. Tem uma marca que ela custa menos de R$ 10,00. Eu não sei qual a marca. Repolho, R$ 99,00, o quilo, também no Casa Grande. Sambão do Povo vai abrigar confinados. A edificação que abriga o sambão do povo, onde funciona, né? ela vai ser utilizada para pessoas com Covid. Isso em Vitória. São pessoas com Covid que vivem nas ruas e foram diagnosticados com a enfermidade. Na semana que vem, esse centro será equipado, um centro dentro do sambão do povo. A previsão é de que no dia 24 de junho, quarta-feira, o espaço já poderá ser utilizado. Será para pessoas que precisam ficar confinadas, evitando a propagação do novo coronavírus durante a quarentena. As comunidades vizinhas não gostaram da implantação do centro de quarentena, como o bairro Maris Ciprest, que é logo perto. Então, algumas comunidades não gostaram, pelo menos é o que dizem lideranças. O representante da prefeitura garantiu que o tema já foi discutido com as comunidades e o local foi escolhido por um protocolo rígido sanitário. Então, vamos esperar para ver. Volta às aulas, eu falei sobre volta às aulas na manchete do jornal A Tribuna, olha aqui, eu tenho também essas notícias. As aulas estão suspensas até o fim deste mês de junho e já há escolas trabalhando com a previsão de retorno no mês que vem, mês de julho. Mês 7. Medidas já estão sendo tomadas quanto à segurança sanitária para essa possível volta. A preocupação dos pais é como será a volta, quais os protocolos a serem seguidos e se será em dias alternados ou seguidos. Desinfecção, olha, de vez em quando tem um trabalho de desinfecção em algum local. é no terminal de ônibus do Transcol de Laranjeiras, na Serra, um serviço de desinfecção foi realizado na quinta-feira. Operários fazem a lavagem das calçadas onde há maior movimentação, o que ocorre desde o início da pandemia da Covid-19. Os trabalhos irão também para mais dois terminais e no entorno de bancos e unidades de saúde onde o número de pessoas é maior. É importante fazer essa desinfecção. Cirurgias eletivas. Pacientes que estão tendo cirurgias adiadas no Espírito Santo podem enfrentar o agravamento do problema de saúde. O ideal seria procurar um médico para saber se a cirurgia eletiva pode ser mesmo postergada. Baixa na firma. Você já deu baixa na firma? Dizem que há dificuldade para dar baixa na firma. O número de empresas que fecharam as portas entre janeiro e maio deste ano é maior do que no mesmo período do ano passado. 90 empresas encerraram as atividades em Colatina, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, a Cefaz. A maioria encerrou atividades entre abril e maio, justamente quando o isolamento social por conta da pandemia se intensificou. Apesar dos encerramentos de firmas, há quem esteja acreditando na volta por cima após a crise pandêmica. Alguns estão até ampliando os negócios ou abrindo novas lojas. Violência a idosos. Olha, 793 denúncias de violência contra idosos foram feitas na grande vitória neste ano. Meu Deus, é muito, hein? É um número muito alto, 793 denúncias em Vitória, na grande Vitória. O número é inferior ao registrado em 2019, mas mesmo assim é muito alto. Em 2019 superou, esse número superou 900 casos. Em abril foram 86 casos de idosos que procuraram a polícia, o menor número no mês. As ameaças são feitas pelos próprios filhos das vítimas. O que é isso? Ah, sim, mas são feitos por filhos que utilizam entorpecentes, são dependentes de drogas, é a destruição do ser humano e exigem dinheiro para sustentar o seu vício, a sua dependência. Na terça-feira, vale dizer que uma idosa que morava sozinha e era locatária de imóveis foi morta brutalmente dentro de casa em Vila Velha. Deixa eu ver mais aqui, tem mais notícias? Deixa eu ver como é que está. É, deixa eu ver aqui como é que está. A construção civil, gente, ela está funcionando, mas com regras preventivas. A construção civil, setor que gera muitos empregos, vem tomando várias medidas de segurança neste tempo de pandemia. As atividades foram liberadas pelo governo federal, mas várias recomendações foram feitas. Em algumas obras de Linhares, por exemplo, o teste rápido é realizado para saber se o operário está ou não com a Covid-19. Quem não precisa estar no local atua pelo sistema home office. Caso haja resultado positivo nos testes, o infectado é encaminhado para atendimento médico na unidade de saúde seguindo o protocolo indicado pela medicina. Há até túnel de desinfectante numa grande obra de Linhares, em que são construídos diversos blocos de apartamentos. O uso de máscara é obrigatório para todos. Agora, quero fazer um comentário aqui, gente. Eu gosto muito de programas que falam das celebridades, das pessoas mais conhecidas, famosos, né? Mas está difícil. Tem muito programa xoxo. Tem dia que você vê um programa que não tem interesse algum para a população em geral. Olha, num dia dessa semana aí, os programas de notícias das celebridades estavam péssimos. Um ficou martelando na notícia da conversa privada do Neymar que foi vazada e ele se expressou de uma forma muito infeliz no intuito de defender a mãe de um relacionamento amoroso perigoso. Então, uma conversa vazada, quer dizer, uma conversa privada que foi vazada. Está muito comum isso agora aqui no Brasil. vazar a conversa particular e esse programa ficou só falando nisso. Aí ficaram fazendo ilações. É o mesmo que um comentarista de segurança que fica, ao que parece, sempre desejando que os outros se deem mal, que os outros se ferrem. É, tem um comentarista de segurança aí que quando ele começa a falar eu já sei até mais ou menos o que ele vai falar. Ele fica desejando, parece que todo mundo se dê mal, todo mundo se ferre. E vejam só, ficaram falando tanto mal do Neymar aí, e a promotoria do caso, a promotoria, a promotora do caso da conversa do Neymar que foi vazada, não viu homofobia nos diálogos. E o pior é que esses apresentadores de TV já ficam condenando o jogador de antemão. Eles dão um enfoque sensacionalista. Tem um desses comentaristas de segurança que eu já falei aqui, que sempre se posiciona contra os homens, notadamente os héteros e a favor de homoafetivos e de mulheres, independentemente das investigações. Quando vai falar, eu até já sei qual é a posição que vai tomar. Hoje, todo mundo tem que ficar falando bem de homoafetivos, de afrodescendentes, das mulheres. Gente, pelo amor de Deus, como se eles fossem acima de qualquer suspeita. Eles também são seres humanos que erram. então, é um policiamento da pessoa, né, patrulhamento. Esse grupo é muito forte aí na mídia. Tem uns que querem ensinar, fora dessa parte de homoafetivo, de afrodescendente, de mulher, defender mulher de qualquer maneira, tem que defender as honestas, mulheres honestas, mulheres que cumprem seus deveres, que estão dentro da lei. Assim como os homoafetivos ou afrodescendentes. Agora, se errarem, tem que também receber a crítica. Tem uns que querem agora também até ensinar os diretores a administrar suas empresas. Não querem que ninguém seja dispensado, ninguém demitido. Eles tomam posição, não são nada isentos, gente. E quem tem um pouco de discernimento, não fica seguindo essas opiniões e até muda de canal. Eu vou te contar, tem hora que a gente tem que falar alguma coisa, pelo amor de Deus. Depois, teve um dia desse aí que foi uma mãe que chorou quando soube que o filho era homoafetivo. Aí tem que, ela deu a justificativa dela. Ela chorou quando soube, olha só a notícia, chorou quando soube que o filho dela, o homem, o sexo masculino, era homoafetivo. Chorou. Aí vem a justificativa. A pessoa tem que justificar por que chorou. Não é porque é gay, não. É porque vai sofrer. Isso porque já há um certo consenso entre as pessoas, não sei se é unanimidade, de que o homem homossexual pode enfrentar muitos obstáculos na vida. E realmente enfrenta. Agora, eu não sei por que as pessoas têm que justificar quando se surpreendem ao saber que o filho e o homem é homoafetivo. Tem que ficar justificando, olha, não é porque é gay, não. É por causa de quem, então? Qualquer pai ou parente se surpreende quando vê a situação do filho. Não é fácil para um pai. o homem ou a mulher nasceram para ser homem ou mulher. Então, é algo natural, gente. Não é questão de desrespeito nem preconceito, não. Qualquer coisa fora do que se espera da natureza, pela natureza, realmente surpreende. não que a pessoa seja preconceituosa, mas é que a mãe ou um pai esperam do filho um casamento com uma mulher, esperam o neto, sem fim, aquilo que é natural, é o mais comum da nossa vida. Então, não sei por que tentam se justificar tanto. Na verdade, eu até sei, é porque há tanta intolerância com quem preza pela família tradicional, os chamados conservadores, há uma intolerância de certos grupos ditos aí de esquerda, intolerância com a família tradicional. Então, é até melhor a mãe ou o pai se justificar. Olha, não é porque ele é gay que eu estou chorando, não. Estou chorando porque ele pode sofrer. Ah, meu Deus do céu. E se for porque ele é gay, o que tem? Qual o problema? Que Deus salve essas pessoas. É o meu desejo, gente. Porque, francamente, né? Esses programas também chamados reality show, minha nossa, hein? Eu não vejo mais, não. Eu já vi até no início. Eu só vi reality show, sabe quando? Quando o Silvio Santos começou, a Casa dos Artistas, e foi só o número um que eu vi também. A Casa dos Artistas, quando o Silvio Santos implantou esse tipo de reality aqui no Espírito Santo, eu vi o primeiro por curiosidade. Depois não vi mais. Um punhado de gente bêbada lá dentro, gente se agarrando sexualmente, abraçando, agarrando, palavrões, e um punhado de coisa. Isso aqui é, e pior que tem audiência, esses programas. É para a gente ver como é que são os valores da nossa sociedade. que exemplo para a vida alguém tira disso? É só barraco. Dias atrás, tinha um programa sem notícia nenhuma relevante, falando que uma cantora brigou com a outra, que uma deu apoio à outra. Meu Deus do céu, que me interessa se uma cantora brigou com a outra lá no WhatsApp, lá no endereço eletrônico dela, na rede social. Que interesse tenho eu com isso, o telespectador ali. Isso é fofoca, gente. O importante é notícia. Quem está vendo televisão, quer a notícia. Meu Deus! Como se isso fosse impactar a minha vida. A cantora brigou com a outra, porque a outra falou mal da outra. Ei, meu Deus do céu! O que é que isso vai impactar na minha vida? O que é que isso vai impactar na vida de milhões de brasileiros? Quanta bobagem! Na época que eu trabalhava em rádio, isso era chamado de encher a linguiça. Não tem notícia, né? Vamos falar das fofoquinhas de uma cantora que falou mal da outra e que fala eu até mudo de canal. É, gente. Não tem matéria importante, fala-se qualquer coisa para ganhar o seu dinheirinho no fim do mês, né? É tal da cultura inútil. Olha, desculpe, mas eu tive que desembafar, porque tem hora que eu quero ver um programa que tenha notícia relevante. chegam lá essas bobagens. Shalom! A paz de Cristo Jesus para todos vocês. É, a paz é importante em nossa vida, né? Nós precisamos. Shalom Adonai, a paz de Cristo. Felicidades, um bom sábado para todos. Um bom inverno que começa hoje. Hoje o inverno começa às 18h44, se não me engano, depois das 18h, antes das 7h da noite, tá bom? Shalom, a paz, alegria!